Falsificação de arte. Pronto, relampada. E agora se disser desta maneira, existe mérito é quem falsifica a arte Continua relampada. Existe mérito. Pronto, existe. Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Desta vez temos um episódio Girl Power. Temos aqui três grandes mulheres que neste momento fazem coisas extraordinárias cá na Ilha da Madeira. E nós aqui na Relampada adoramos mostrar projetos espetaculares regionais. Projetos que acontecem cá na ilha. Mas sem mais delongas e sem muito blá blá blá, eu vou apresentar estas maravilhosas mulheres que tenho aqui ao meu lado. Andreina de Canha. Olá! Maria Fernandes. E Patrícia Guerrido. E temos ali atrás o Guilherme, o nosso bartender, que vai fazer umas coisas espetaculares para nós. Para a nossa conversa. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Foi uma oferta de portuñol e outras coisas. Tudo bem, tudo bem. Por trabalho, por... Saliu uma oferta de trabalho e de restauración e eu estava trabalhando na Galicia e necessitava um cambio. Estava trabalhando de carpinteria e surgiu a oportunidade. Foi duro. Já vou contar depois se surgiu a oportunidade. E vim para o trabalho basicamente para o restaurante do Teto da Sé. Ah, muito bem. Exatamente, foi precisamente aí que vocês se conheceram. Nós nos conhecemos. Foi um trabalho encomendado que depois tu trouxeste. Tu vieste para cá especificamente para quê? Para essa oferta de trabalho. E tu concorrestes para aqui mesmo especificamente? Para esta obra. Para esta obra em específico. Era uma empresa, precisavam de restauradores e... Portanto, nem pensaste muito se era Madeira ou o que era Madeira ou o que não era. Antes da oferta, não sabia que era aqui. Ah, não sabia. Se que era para Portugal. Fui ao caso. E depois venia Madeira. E eu, Madeira. Só sabia que... No meio do atuante. Não queria nombrar Cristiano Ronaldo. Era pronto. Depois dije... Porque pronto. Da igual, não lo voy a decir. Porque se não, igual me echan daqui e... Agora não é seu momento. Exatamente. Pero... Supe, e depois... Tuve que procurar mesmo. Não conhecia. Não conhecia. Muito bem. E depois me ama... Com mais ganas ainda que me voy a uma isla. Mejor. Muito bem, muito bem. Sim. Maria. Portanto, regresso à terrinha. Sim. E não há nada como a terrinha, não é? Não, não há. Sejamos francos, não. Eu ainda estive no Alentejo. Claro, tenho bons amigos, mas... A verdade é que a nossa ilha... É a nossa ilha. E surgiu a oportunidade de ir para cá fazer um estágio profissional. E fui ficando. E fui um estágio no Arquivo. No Arquivo Regional da Madeira. Sim, da Madeira. Exatamente. Portanto, foi um estágio da tua licenciatura, certo? Licenciatura em Conservação e Restauro. Sim. Muito bom. E ficaste aqui porque pronto. Fiquei aqui. Depois do estágio uma das colegas tinha uma irmã que abriu a tua calçada. Então eu também ia para lá. Depois fui só para lá. Fui continuando e fui ficando, ficando e... Muito bem. E cá ainda estás. Exatamente. E é Novembro e é um dia de Verão ainda. Exato. Portanto, isso é um plasso, não é? Não, isso não há. É um plasso, é um bónus. Andreína, Madeira, não é? Madeira, porquê? Sim. Madeira. Pronto. Muitas pessoas perguntam isso porque eu estive em Miami. Exato. E fazer Miami, Madeira, todo mundo fica assim, mas... Como é também trocar Miami por Madeira, não é? Como for. É, pronto, é assim. Vim cá por uma situação, pronto, legal, ficar em Estados Unidos. Não é tão fácil, não é por ser artista que eu posso ser residente lá. Pronto. Estive a trabalhar e fazer alguma exposição e fazer alguma obra para coleccionista americano. Pronto. Chegou o tempo de sair. Entretanto, vim para aqui, para Madeira, visitar uma família, estar algum tempo e apanhar um bocado de inspiração. Só que essa inspiração apanhou-me por completo e foi a inspiração da natureza. Coça que, pronto, Miami não tem. Miami é uma cidade muito forte, ok? Tem praias lindíssimas. Mas como artista, a natureza sempre faz muito sentido. Claro. Para mim e para todos. Todos os artistas sempre apanharam, tipo, Bango, até Picasso, inclusive, e tudo. Frida Kahlo e todos os artistas apanhavam a inspiração da natureza. Da natureza, claro. E em Miami é só... Tens a praia, tens o mar, mas o resto é arranha-céus. Claro, sim. E uma cidade gigantesca. Lá só fica pintar pessoas nuas e... Mas lá está mais uma vez, em conexão com a natureza, olha, não se consegue encontrar a natureza, vamos encontrar a natureza nu no nosso corpo, não é? Ou natural, não é? Sim, porque tu estiveste em Miami, porque tu também antes de teres o Madeira e Narte, tinhas o Miami e Narte, certo? Sim, sim. Miami e Narte foi uma proposta que eu fiz, que ainda está em pé, mas é para vender obras. Ok. Fazer o mesmo conceito que aqui em Madeira é totalmente diferente, porque é assim, Madeira e Narte, a ideia é oferecer aulas de pintura baseadas em cada cultura de cada cidade. Portanto, a Madeira e Narte será um franchising e gostaria, pelo mundo, fazendo uma instalação artística em cada lugar. Portanto, estou aqui em Madeira, deixei, entretanto, um bocado apartado o Miami Narte e estou a trabalhar em este. Para, quando começar, vão surgir a dos juntos. Portanto, de certo modo, a Madeira e Narte está a ser um teste para outros projetos lá fora. Sim. Claro. E que teste, não é? Quer dizer, podemos ir lá para cima, podemos ir à beira-mar, temos aqui tudo na ilha, não é? Exatamente. Então, a nível de inspiração. Já vamos falar um bocadinho mais sobre esse projeto, que é muito interessantíssimo, mas vamos aqui ao ELAS, não é? ELAS Arte e Restauro. Vocês, então, conheceram-se nessa tal intervenção do teto da seca de trau. Como é que foi? Como é que foi tudo? Pode descontrar. Pode descontrar. Ou seja, é porque... Parece que o Lola e uma faísca. Houve uma faísca, não é? Ou eu tiro na faísca. Porque é aquela coisa, todos os grandes amigos começam um bocadinho mal, ou começam um bocadinho... Depende. Como é que foi convosco? Não, é... Conta-te. 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 Eu já estava na ilha, eu já estava na ilha, e pronto, contava que aparecesse-me uma Patrícia na obra, e até aquela pessoa que, ah, esta é a Maria. Ah, tu aqui és a Maria. Sim. Mas não, mas correu. Correu bem. Até achava-me estranho no início porque trabalhávamos, claro, o dia todo, mas havia coisinhas que nos ligavam e uma falava a outra. Já dava pensada... Olha esta interrupção que estamos a ter agora neste momento. Epá. Olha esta interrupção. Obrigada. Fomos invadidos. Tentar colocar aí o sítio. Já vamos dar um grande brinde. Epá, estes copos são imponentes. São grandes, são grandes. Mas vai durar. Epá. Eu até tenho que posar o meu cartãozinho para dar aqui um chin-chin. Um chin-chin. Um chin-chin. Vamos aí. Epá. Ui. Ui. Obrigado. Bora lá. Ah, ué. Quem está aqui por cima? Peter. Fantástico. Ui. Muito bem. Vamos posar aqui. Vamos posar aqui. Se quiser também. Sim. Não há problema. Não há problema. Como é que está o mocktail desse lado? Portanto, o cocktail sem álcool. Está bom? Muito bom. Guilherme, o que é que é isto? Explica-nos o que é que é isto. Explica-nos o que é que é isto. Isso é um som de ananás e coco. Só o ananás e coco mesmo. Consumo de limão para dar um bocadinho de acidez. Depois faço eu próprio um xerope de abóbora e especiarias. Uau. E depois juntei também de over 18 anos. Ok. E o que está aqui. Sim. O que está aí porque o que está aqui ao meu lado é o de 12 anos. Exatamente. Exatamente. E Martini Special Reserve Ruben. Muito bem. Muito bem. Uma salva de palmas ao Guilherme. Isto também é uma arte. É uma arte. Também é uma arte. É verdade. Mas vamos então. Como é que foi então? Não estavas à espera que aparecesse uma Patrícia na obra. Era isso? Ah, sim. Foi um milagre. É. Foi um milagre da Sé. Foi um milagre da Sé. Um milagre da Sé. Então tínhamos que lidiar com a organização também da obra quando a coordenadora não estava e isso tudo. E não só no trabalho nos entendíamos bem e depois também já era um pecado lá e pronto. E torná-nos amigas depois. E torná-nos amigas depois. Torná-nos amigas portanto depois da obra. Vamos também. Vamos tomar um copo. Torná-nos. Fomos no Torná-nos. Fui um ano e seis meses. Ah, sim. Exatamente. Eu ia perguntar como é que foi essa obra. Muito exigente, muito tempo. Da vossa experiência de outras obras, aquela em particular, como é que foi? Foi exigente a nível de dimensão. Era uma obra muito grande e éramos uma equipa de 24 pessoas. Literalmente o teto todo da Sé. Sim, sim. E havia uma logística que tinha que existir e uma organização porque era uma obra grande, era muitas pessoas a trabalhar, os procedimentos tinham que ser feitos, havia uma data e então foi, mas foi muito giro, foi gratificante também. Para mim foi a minha primeira experiência na obra grande, de restauro. Ok, não tinhas feito obras desta dimensão lá. Sempre mais me dediquei a obras particulares e sobretudo a carpinteria. Por isso decidi, foi uma oportunidade para poder trabalhar em restauro e carpinteria, porque era responsável pela estrutura. E alguma coisa em especial do teto da Sé em particular, que coisas diferentes, haviam alguns desafios que vocês nunca tinham encontrado antes? Só por ser único também, porque daquele estilo é um dos maiores da Europa e é o maior de Portugal, continental de Portugal. e também por esse desafio, mas de estrutura, apesar de ter 500 anos, estava muito bom até para aquilo que nós pensávamos. Já tinha havido outras restaurações? Víamos que havia lá intervenções, mas nada de registrada, não é? Nada de registrada. Era assim, olha, dá uma pincelada ali... Não, mas ali só dar ali um retoque... Dar ali um retoquezinho, não sei o quê... Sim, isso sim. E é impressionante porque ele é alto e é só pensar naquele tempo também, subir até aquelas alturas e ir lá dar uns retoques, pôr preguinhos e outras coisas. E aquilo era literalmente 8 horas de trabalho por dia? Sim, sim. E nós tínhamos alguma flexibilidade de horários também. Claro. Porque podíamos ir ao fim de semana e íamos compensando e também havia missas e tínhamos que às vezes interromper ou assim. Então, sim, estamos mais do que abençoados. Pois, exatamente. Mas aquilo ainda tem alguma estrutura lá, não é? Aquilo estão a fazer alguma coisa lá. É só para ninguém ver o que é que lá está até aquilo. Portanto, ainda não foi revelado essa restauração. Havia missas, mas tudo, não, ainda não está a destapar. Muito bem. Em breve, em breve poderemos ver a imponência. A leds. Exato, exato. Mas é. Escrito. Elas, arte e restauro até o fim. Ah, isso não. Não, não. Não foi por aí. Foi depois. Exato. Surgi depois, portanto, desta obra em particular. Sim, sim. Estava uma equipa de... Cambiaram toda a iluminação e a eletricidade. Sim, porque a Saia, de facto, era sempre uma igreja muito mais escura do que habitual. As igrejas têm uma iluminação terrestre. Sim, mas imagina, tem a igreja do colégio. Sim. Está muito mais bem iluminada do que a igreja da Saia. Sim, sim. É dessa perspectiva. Por aí. Muito bem. Eu acredito também, vinte pessoas, estavam a dizer que eram vinte pessoas na obra mais ou menos, depois de terem terminado o trabalho, quer dizer, uma jantarada e vamos beber uns copos porque isto demorou um ano e qualquer coisa, ou nem por isso? Foi acabando, porque também os procedimentos iam acabando, as pessoas também iam saindo, não haviam necessidade de estar a equipa toda, mas sim, nós fazíamos a nossa festa. Muito bem, muito bem. Também vamos falar daqui a pouco sobre todo o processo do Startup Now, que fez com que impulsionasse portanto o vosso projeto pessoal, que é o Eva's Art and Restore. Andreina, como é que vai isso? Muito bem. Vai, vai. Queres mostrar? Mostra lá. Depois acontece magia. Depois acontece magia, mas já está em bom caminho. Sim, sim, já parece um Picasso. Já parece um Picasso, é verdade. Andreina, para a mãe do Madeira e Nard, também tem uma empresa que é The Briefcase Company. Que crie... Vocês investigam? Ah, sim, é preciso, é preciso. É preciso, é preciso. Criam empresas de início até o fim. Ou até o início da atividade, não é? Portanto, criam a empresa, não é? Portanto, marketing, design gráfico, tudo esse processo que vocês fazem, não é? Todo esse processo, sim. Eu também estou trabalhando muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, porque tu também tens o Happy Cat Concept. Sim. Que é uma loja online de tudo para gatos. Móveis, brinquedos... E tudo vai ser o mesmo tempo. E eu fico a olhar para esta mulher e digo assim, como é possível? Como é possível falar disto, gerir empresas e ainda estar a pintar Picasso? Como assim multitasking? É assim, pronto. Fiz muitos estudos na minha vida. Estudei Administração de Empresas de Design. Portanto, eu sou artista, mas a parte de marketing apaixona-me. Certo. E tudo o que é empresa. Portanto, muitas pessoas vêm e dizem... Ah, mas tu não era artista hippie, que não sei o que, que anda na rua? Não, 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 não. Cá nada. O meu estudos business também. Artista hippie. Ok. Exatamente. E pronto. O marketing para mim. Estou bem centrada no marketing. Adoro empresas por mim. Estaria criando empresas. Sempre estou a imaginar empresas, empresas, empresas. Este... Debrifiquei. O conceito é uma mala. Ok. Uma mala. Onde os projetos... Quando as pessoas quiserem fazer um projeto... Dê-se bem uma pessoa aqui. Oh, quero fazer algo aqui na Ilha da Madeira. Quero abrir um negócio, mas não sei o que é. Ah, hora boa. Bem olhou. Pronto. Então aqui fazemos um conceito. Tudo o que é a parte de marketing. E também temos assessoria em contabilidade. E damos um projeto. E vamos dar assessoria para confirmar que aquele projeto vai ser bom. Porque isso foi uma iniciativa que quando eu cheguei cá e vi os meus próprios venezolanos chegar aqui e fazer o mesmo, eu disse, mas como é possível? Com tantas ideias de negócio, tantas coisas que não há aqui na Ilha da Madeira e podem ser implementadas e não é sempre fazer o mesmo. Claro, exatamente. E isso é uma questão que... Debrei mais gelatarias. Eu sei. Isso. Eu ia dizer isso, mas estava com um bocadinho a pai atrás. Não, não. Mas gelatarias é uma coisa que... É pizza, é hambúrguer, é gelataria. Exato. É toda a volta disso. Há muitas coisas aqui. Por faceta. Restauração, também. Restauração no sentido... Comida. Sim. Há muita coisa. Restauração é diferente de restauro. Exatamente. Português é traiçoeiro. Calma lá. Mas sim. Mas sim. Portanto, é uma empresa também que estou a implementar ao mesmo tempo. Por isso que eu não dormo. Estou 24 horas mais. Mas gosto. Pronto. Estudei marketing. E por isso aquela parte de marketing. Eu também sou designer de moda. Oh, uau. Vi tantos gatinhos indo na rede. Eu disse... Ah, quero um gato. Quando eu adotei, vivi num apartamento e dei-me conta que ter um gato num apartamento não é fácil. As pessoas diziam... Não, os gatos são independentes. Não, não são. Ela é muito independente. Então eu já tipo, quero estar quase todo dia a brincar com ela, fazendo todos os trabalhos que eu faço. Portanto, eu disse... Ah, está bem. Pronto. Também na Universidade Estudei Design Industrial. E disse... Ah, mas por que não fazer algo para os gatos? E aqui falando com elas, que elas também têm uma linha de dizer... Olha, poderíamos fazer algo juntos. Porque assim, não sou carpinteira. Não sei nada mais. Aquela parte dos gatos que movem. Não sei o que. Tem a ver muito com madeira. Exatamente. Foi um tema que nós falámos e a ver se fazíamos algum tipo de partilha e com placer as pessoas que têm gatos que estão como eu, desesperada, que não... Que não sabem o que é que fazem com os gatos. Eu adoro o meu gato. Não vou deixar nunca na rua. Nunca é a minha fila. Claro. É a minha fila. Mas estar ali 5 ou 4 ou 5 horas de seguida com o gato, quer dizer, é pá, não... E tu queres estar ali no computador e vem o gato para cima do computador. Sim. E de repente faz send, tipo enter e envia uma cena que não querias enviar já. Ah, eu tenho uma gata e tenho duas filhas. E as minhas filhas são piores que o gato. Para não olhar, é... O gato também faz... Acontece. Acontece. O gato faz lá um... Não, a minha gata, por acaso, eu adorei isto como uma cama... Ah, exatamente. Todas pinturas, ela acerta... Põe a raça. Não, não sei o que. É uma boa. Fica artístico. Ah, exatamente. Tem toda uma razão de ser. Tem toda uma razão de ser. É muito complicado. Por isso também pensei em, pronto, oferecer aquele serviço e também vi uma crise. Porque assim está tudo a vender, tudo igual, é tudo muito parecido. O gato não se adapta à decoração das caças. E é muito importante adaptar, tipo, fazer um parque que o gato esteja completamente feliz, mas não interrompa com a decoração da casa. Claro, exatamente. Que não seja feio. Que não esteja deslocado, portanto, do resto, do ambiente à volta, não é? É como a arte também. Se uma pessoa vir, dizer ali, ah, eu quero aqui fazer uma obra, eu quero colocar uma obra. Eu vou fazer uma obra em base do meu estilo, que este é de acordo com a decoração. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Fomos a ver bem aqueles afiadores de enhas que se veem à venda. São todos horríveis. São todos horríveis. São todos estranhos. E que duram dois dias. Exatamente, exatamente. Porque em casa de herrero, cuchillo de palo. É verdade. É a mesma coisa aqui. Sim, mas também dizemos. Respeto de palo. Eu tenho dois gatos também. E coitados, não têm nenhum cartão, irmão. Não tem nada. E vocês são pessoas catpersons, ou mais dogpersons? Ou no pets, Carol? Os dois. More pets. More pets. More pets. More pets. No pets and more pets. More pets. Sim, eu já tive perro. E antes de vir para aqui, se foi. E eu já tinha dois gatos também. E me os traje para aqui, os dois. Fiz. E vinham comigo. Com duas maletas, com duas malas. Como é que te chamam os teus gatos? Trusca e musca. Trusca e musca. E o teu gato? Rumba. 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 Aspira a casa também? Sim, sim. Essa está boa. Essa foi muito boa. Carol, desculpa, mas isso merece um high five. Muito boa, muito boa. E Maria, tu tens animais? Não, já tive. Já tiveste. Agora não. Tive um cão. Um cão. E não está nos planos ter animais? Sim. Sim, mas neste momento ainda estou na casa da tia e então, por agora. Muito bem. Claro que estamos caçadas e já é. Sim, já basta trabalho na madeira. Sim, já tens uma empresa para criar, não é? Sim, já tenho uma empresa para criar. Também não é nada fácil. Atenção. É o azarte e restauro. Salvaguardar, criar, recriar e difundir. Esta parte do difundir. Já fizeram um workshop? Já. Foi um só. Mas querem fazer mais. Como é que foi toda essa experiência de partilhar conhecimento? Porque pessoalmente eu gosto bastante de ensinar às pessoas, falar com elas e aprender com elas também. Como é que foi toda essa experiência? Foi. Foi uma aventura porque o workshop nunca tínhamos feito, não é? E foi em carpintaria básica, não foi mais na área da Patrícia, mas coisas muito simples. E acho que foi essencialmente mulheres que se inscreveram. Ok. Uau. Carpintaria. Mulheres. Ok. Mas como éramos duas elas faz sentido. Faz sentido. Sim, sim. Faz sentido. Mais seguras e igual mais abiertas a que nadie. Porque al final eres juzgado. Sim, pois. Não é comum, de facto, esse tipo de trabalho ser... A mim me passa. Cada vez menos porque agora a gente empieza a ver coisas físicas, veem o que hacemos, que é real, que está bem, que gosta. E então agora é um pouco melhor. Mas al principio era... Carpintaria. Mas as pedido que salveste a máquina. Que é isso? Exatamente, pois. Mas carpintaria, carpintaria. E vou dizer uma coisa que me disse... Estou aqui minha irmã há pouco com um amigo. E estávamos falando disso, de carpintaria, carpintaria. E como quando dizes... Não sei se aqui também se diz... Mas é pele, pele. Ou seja, quando algo é de pele... É de pele, pele. Exato, exato. Porque lo digas dos veces... É que tu veas, exato, exato, exato. Me hizo gracia ese ejemplo de... Carpintaria, carpintaria. Eu não, carpintera, solo. Carpintera. Exato, exato. E é um trabalho, pronto, exige algum físico, não é? Tu tens aí... Estavas a dizer em off camera... Tu tens aí uma... Uma mazela. Epá, uma mazela, não é? Mas pronto, tenho todos os dedos por aí. E os dedos... Tens todos os dedos, exatamente. Toca madeira. Muitas serras, portanto, muita maquinaria que... Mas o cheirinho da madeira é bom, não é? É muito bom. Quando cortas... E a madeira ainda está... Exato. Por acaso nasceu, era assim, 500 anos. O cedro. De cedro, daqui da ilha. Ah, sim. Quando cortava a madeira, venia o olor ainda. Ainda tinha cheiro. Uau. É impressionante. E 500 anos. Exatamente. Quer dizer, é um cheiro que está ali entranhado já há imenso tempo. Não é? Constante. Constante. É aluncio. Exatamente. 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 E tu também metes as mãos na obra, não é? Sim. Sim, sim. Não tem nada. Exatamente. 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 Muito bem. Vamos passar a um joguinho. Talvez. Vamos passar a um joguinho, não é? Vamos passar a um joguinho. E como é que... Mas vamos ali primeiro ver como é que está, portanto, a pintura Picasso da Andreina. Já está quase. Já está quase. Uau. Ok. Esta obra existe. Sim. Esta obra, de facto, já existe. É uma obra, obra. É uma obra, obra. É uma obra, obra. Exatamente. Posso vender como uma cópia. Oh, 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 oh. Vamos passar ao jogo Relampada Cafuné. E o que é que é este jogo? Este jogo é um jogo muito fixe que foi criado nesta temporada chamado Relampada Cafuné. E vou passar isto para vocês as duas e infelizmente não tenho uma coisa parecida para a Andreina, mas tenho aqui um cartãozinho igual. Portanto, a Andreina vai ter que jogar assim, com as mãos. Com as mãos. Isto tem... É positivo. É um like. O Cafuné é um like, o Relampada é um dislike. Ok? Portanto, eu tenho aqui alguns temas. Vamos falar... Vou dizer o tema e vocês, Scorning, se dariam uma Relampada ou um Cafuné. Ok. Certo? Vamos a isso. Impressoras 3D. Cafuné. Muito bem. Cafuné. Ok. É o Cafuné. Como substituto pela Madeira? Já talvez não. Relampada. Substituir não. Substituir não. Substituir não. Mas dá para molhar. Mas dá para molhar. Interessante. Mas dariam... Imagina, no futuro dariam um complemento para vocês? Ou... Sim, sim, sim. Já tiveram alguma experiência com impressoras 3D na faculdade ou em outro sítio? Não, não. E tu já tiveste também, Andreina ou não? Não, ainda não. Muito bem. Vamos a isso. Próximo. Falsificação de arte. Pronto. Relampada. E agora, se disser desta maneira, existe mérito em quem falsifica a arte? Continua a relampada. Existe mérito. Existe mérito, mas é mal. Pronto. Existe, mas é mal. Exato. Existe, mas é mal, não é? Porque uma pessoa que pintou uma Mona Lisa, pintou a Mona Lisa, não é? Mas tem talento. Por exemplo, levando-la a parte do restauro, dos mal restauro. Exatamente. Exatamente. O povo onde vive a senhora, é famoso, agora recebe visitas... São pagas e tudo para haver alguma intervenção. A senhora é influencer, quase, ou seja... Mas não se pode também chamar de restauro. Exato. A senhora só quis ajudar... Só quis ajudar. Só quis ajudar, claro. Só quis ajudar, e depois sabe se beneficia. Sim. Claro, exatamente. 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 Mas, de certo modo, também, vocês para fazerem restauro, por exemplo, numa pintura, têm quase perceber que tipo de técnicas é que o artista... Portanto, têm quase que... É aplicar. Exato. É quase falar com ele de uma maneira um bocado mais introspectiva e mais espiritual, nesse sentido, tentar perceber como é que ele fazia, não é? Exato. Vocês já restauraram pinturas? Sim. E quanto tempo duraria mais ou menos um restauro? Vai depender sempre de como é? Qual foi o caso em que demoraram mais tempo para fazê-lo? Ou o mais desafiante? Da pintura? Do que esta pintura? Sim. Mas sempre é considerado com outros trabalhos, então é assim e nunca estamos só naquela obra. Exatamente, claro. Mas pode durar meses. Pode durar meses. Sim. Tranquilamente. Portanto, aqueles pincéis muito fininhos para estar ali com muito cuidado. Nós não recriamos nada. Nós só vamos lá tratar. Tratar. Exatamente. Claro que sim. Andréia, tu tens aí Frida, Van Gogh, Picasso. Tu também fazes... tu pintas inspirado na obra desses e talvez noutros. Por exemplo, estás a fazer agora aqui uma pinteira de Picasso. E como é toda esta experiência de estudar o artista e depois fazeres as recriações? É assim... Isto ocorre por quê? Porque adoro os artistas de toda a vida, da história. Exato. Claro, exato. E assim, na minha vida fiz diversos estudos com grandes mestres e uma era tipo aquela parte do restauro que é bastante interessante ir aprender as técnicas dos artistas. portanto, se a pessoa pensar, ah, mas pronto, replicar um Picasso é muito fácil. Claro que obviamente aqui esta técnica é acrílica, não é óleo. Então cada pincelada é realmente estudada. Exato. E uma das coisas que eu vou oferecer é dar a possibilidade às pessoas de pintar como um artista da época e tendo o apoio de uma pessoa que conheça a técnica. Exatamente. Portanto, eu posso pintar perfeitamente como o Frida Kahlo. Já no Instagram, já vou colocar uma que é exatamente tipo uma réplica, mas só que em acrílico. Também posso aplicar a técnica de Van Gogh, impressionismo e posso aplicar a técnica de Picasso. E o Da Vinci, o Miguel Angelo, o que eu quiser. Qualquer tipo. Exatamente. Vou fazer. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas não vendo. Exatamente. Exatamente. Olha, se alguma vez veio uma Mona Lisa, ah foi a Andreina de Calhar, foi aquela que Vamos ver mais quem é que eu vou falsificar. Uau. Ok, ok. Vamos ao próximo. Arte digital. Calfunei. Muito bem. Vocês já estiveram nesse mundo? A Andreina talvez sim já, porque design e tudo mais, vocês nunca estiveram nesse mundo ou já tentaram fazer qualquer coisa? Não, não, mas existem, por exemplo, as fotografias. Sim, exatamente. Um projeto também da StartNow concorreu e também houve uma parte de restauro digital das fotografias. Que quando é possível fazer nas próprias fotografias, então recorre-se ao restauro digital. Ao restauro digital. Também é um processo interessantíssimo. É um processo muito fixo. É um processo muito fixo. É um processo de reprodução digital também. É um processo muito fixo. Sim. O de recrear, por exemplo, ruínas, edifícios, se recrea digitalmente. Sim, em 3D, por exemplo, em 3D, exatamente, no mercado de 3D, muito bem, exato, também é muito interessante e talvez até ajuda quando é complementar e ajuda também quando se vai lá mesmo à obra fazer essa mesma recriação como é que ficaria, não? Muitas vezes opta-se por nem sequer fazer, porque o nosso interesse também é preservar a história e a degradação faz parte. Claro, exato. E então é muito feito essa parte digital para complementar. Para complementar, exatamente, sem dúvida. Mas sim, Andreina, design em geral, mas arte digital no sentido de, portanto, criar algo como, da mesma maneira que pintas, por exemplo, há aquelas pessoas que usam aquelas mesas digitais, por exemplo, já estiveste nesse mundo? Sim, e assim, acho que é realmente o futuro da arte, totalmente. Cada dia, o que é, pronto, arte digital como tal, é o futuro da arte. E isto ficará para a história, realmente para onde que nós vamos. E sempre faço um estudo, gosto de ver a evolução da arte, mas eu também já fiz obras de arte que com luz LED, com acrílico e acho que vai ser agora um novo, pronto, o futuro mais próximo. Será o caminho, será o caminho, será o caminho. E com projeções e acho que, como artista, talvez não viva o expandor bueno, porque nós estamos agora numa transição. Mas tenho que adaptar para dar os primeiros passos e já vemos como são projetadas muitas obras, pelo menos em Porto, em Barcelona, são projetadas em edifícios antigos. Exatamente, e fazem o videomapping, exato, fazem o videomapping, é impressionante. E a animação, misturado com a animação, é um passo que agora a geração, que é bem, vai suplementar. Mas vocês diriam que provavelmente depois, portanto, este ato de pentear com pincéis e com tintas e cheirar a tinta, isto será tudo, portanto, quase no futuro um luxo para algumas pessoas? Ou, no futuro, será que irá ressurgir outra vez esta vontade de meter as mãos na massa? É como na fotografia, fotografia digital, 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 e agora vemos que as pessoas querem a fazer na lógica por causa da magia da coisa. Não terá essa magia na arte digital? Penso que não se vai perder nunca. Não, porque enquanto houverem crianças, vai haver pincéis e vai haver tinta. Pois é. Não se vai perder nunca. Olha que os tablets... Sim, não, mas nas escolas, nas idades primárias... Mas será que será assim daqui a 20 anos? Pois que sim. É por isso... Mas é que é a minha questão. E aqui a 300 anos não sabemos. Estou a falar de uma... 300? Não, 300... Ou 200, ou 100. Uau, 300 anos. Mas... Acredito que sim, ainda. Claro. Sim, até porque as modas é um ciclo, não é? Pois. Acho que, às vezes, eu preciso buscar as reines. É verdade. Muito bem, vamos ao último tema deste nosso joguinho relampado a cafunem. Tiktok. Nifu Nifá. Pode ser? Nifu Nifá. Pode ser? Nifu Nifá. Nifu Nifá. Porquê? Porque não cafunem é decidido. Porque já ri muito também com os tiktoks. Já. Mas pronto. Fazer e tudo o que é digital não. Andréia, porquê cafunem é decidido sem tiktok? Sim, yes, please. Porque é um meio de comunicação e para marketing é bom. Ou seja, que as pessoas fiquem aí a olhar horas e horas e horas, para nós é uma oportunidade. É uma oportunidade. Mas para as pessoas que consomem. E para as pessoas que consomem, será que é bom? Para as pessoas estarem o dia todo ali. É isso a questão, não é? É como tudo. É como todas as redes sociais. É um bocado assim. Eu, pessoalmente, não gosto do tiktok. Sei que existe um grande potencial. Há um grande potencial de difundir aquilo que nós fazemos. Eu não gosto porque acho, e não sei se tem a mesma opinião do que eu, eu acho que incentiva a cópia, a réplica. Portanto, os mesmos tipos de dança, a mesma música para todos os vídeos, não sei se tem a mesma opinião do que eu. É quase uma plataforma que incentiva a réplica. Vou fazer isto e vou fazer esta fotografia. Mas também eu acho que as pessoas muito antes do tiktok replicavam-se umas às outras. Só que agora é mais evidente, não é? É evidente. Agora é mais evidente. Porque, de facto, nós somos um conjunto de... De tudo aquilo que recebemos. De tudo aquilo que recebemos. Exatamente. Mas depois temos o nosso toque. E algo me preocupa bastante nesta cultura do tiktok, nas gerações que vão usar muito isto, que depois não vão ter o seu toque. O seu toque. O seu identidade. Mas não é só uma ferramenta. Sim, é só uma ferramenta. Mas já está... Já passa na demora. Exatamente. E a nossa conversa está aqui um bocadinho já pesada. Tiktok vai destruir o mundo. Este foi o nosso joguinho Relampada Cafuna. Obrigado por jogarem, por terem jogado. Vamos agora, então, neste seguimento do tiktok e estas coisas todas e etc. Eu gostaria de falar sobre este projeto de Madeira em Arte, que é uma maneira diferente de fazer turismo. Exatamente. Agora, entretanto, aqui estou a pintar para finalizar. E assim... Isto, eu acho isto fantástico. Eu acho isto muito, muito bom esta ideia. Quer dizer, é dar a madeira, é dar a conhecer a madeira, mas ao mesmo tempo proporcionar, portanto, a experiência de pintar, não é? Nem toda a gente tem essa, pronto, nem toda a gente tem essa ideia de, olha, eu vou ali, há aquele mirador e vou pintar. Não, o pessoal vai ao mirador, terá fotos, para ver o nascer do sol ou o pôr do sol, mas nunca a pintar. Como é que... Viste uma grande oportunidade aqui na Madeira de fazer este conceito? É assim, o conceito é inovador, realmente. Porque existe turismo, pronto, mountain bike, existe canyons, existem tantas atividades que podem fazer, mas nunca havia uma cultural que pudesse aprender a pintar realmente ao vivo. E assim, os turistas podem fazer turismo, porque nós vamos levar os turistas a lugares mais, conheci o Daíla da Madeira, impactante, e lugares que muitas pessoas não conhecem. Exatamente. E vamos fazer uma obra, em uma hora, fazer uma obra nesse instante, e assim as pessoas conhecem e têm uma lembrança que vão ficar para toda a vida. Claro, exatamente. E assim, eu estive lá, olhei, fiz isto e disfrutei. Capto um momento de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Porque muitas vezes a fotografia é tudo muito bonito, também sou fotógrafo, tenho algumas fotografias, mas de facto a fotografia é algo, portanto, instantâneo, está a capturar a realidade. Exatamente. Quando nós pintamos alguma coisa que estamos a ver, já estamos a pôr algo de nós também lá. Portanto, é mais especial, não é? É mais especial. É nesse sentido. Algum sítio secreto, que não é muito conhecido, que tu possas dizer aqui à nossa audiência que tu levas as pessoas contigo neste projeto Madeira e Narte? É um sítio na ponta de São Lourenço que é especial, mas já sei que as pessoas caminharam por lá, ao lixo e eu gostaria de enviar uma mensagem porque é lamentável e eu acho que vou fazer tipo um grupo e vamos a fazer uma obra especial que é pintar o lixo. Pintar o lixo? E vai ficar espetacular, vamos fazer, por apoio de entidades para fazer uma exposição de lixo que há na Madeira. É um projeto de awareness, não é? Sim. Awareness, pessoal, vejam este, uma paisagem bonita, mas com aquilo tudo. Exatamente. E é realmente triste porque vamos pintar a natureza e de repente, oh, oh, lá está um papel aí no chão, vamos, 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 então vamos limpando também onde nós passamos também vamos fazendo uma conscientização sobre cuidar o ambiente. E pronto, aquele lugar é especial e tem uma visão da ponta de São Lourenço que todo mundo vai por o caminho que é elevado e aquele sítio é especial. É especial, é, portanto, é fora do trilho. É fora do trilho e aí dá perfeitamente, colocamos o cabelete e temos uma visão lindíssima. Também é muito legal, tipo um ponto de parvo também alguma paisagem, alguma porpoço também que há um sítio que há muito árvore e para pintar o árvore é espetacular, nós temos que caminhar e mesmo um cabelete e tudo assim, mas, ah, 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 claro, claro. E chegamos até aquele ponto e quando as pessoas vêm, ah, uau, fantástico, vê a luz entre os árvores pintarem. Exatamente. Isso aí. E valeu a pena o esforço de ir até lá, levar tudo às costas para depois, uau, sim, agora sim. Now we're talking. Now we're talking. Muito bem, muito bem. Ora, muito bem, portanto, tudo começa com uma ideia. Sim. Tudo começa com uma ideia e a vossa ideia foi, portanto, este projeto. Sim. Eu vi, eu estive a dar uma vista de olhos no vosso Instagram e eu achei um piadão que o último story que vocês tinham no Instagram era uma tábua de servida um metro. Exato. Portanto, há este tipo de encomendas que vocês têm, assim, inusitados, não é? Sim, sim. Vocês, quando começaram este projeto e depois, com toda esta experiência do Startup Now, vocês viram que havia uma necessidade de haver um projeto deste género cá na ilha? Já à medida da obra, nós fomos recebendo também visitas lá no teto e muita gente abordava onde é que podiam fazer restauro ou aprender, até carpintaria, algumas técnicas e a partir daí é que foi surgindo a tal ideia de criarmos um espaço onde fizéssemos também restauro, peço-lhe em carpintaria, até ensinar, a parte do divulgar e fazer os workshops, mas acho que agora aquilo que nós sentimos é interessante e que nos desafia é o pedido das pessoas. Exato. Porque não estamos a criar nenhuma linha em específico, não é? Ainda, porque, de facto... Já vamos dando o nosso toque, claro que sim, mas as pessoas muitas vezes pedem, olha, se conseguimos fazer isto, e isto, e o metro, e nós, sim, porque não, vamos... Cada encomenda é um desafio, não é mesmo. Claro, é algo novo, é algo que nunca fizeram, e dizem, olha, como assim, agora uma tábua de servida é um metro. Pois, sim. Para, temos de saber como é que é que é, para pegar, como é que vai ser. Sim, ergonomicamente, como é que é, porque senão... Como é que funciona? Esteticamente, todo, porque, está, la hice ayer, foi um dia que la hice, e pronto, cortei, e, era o mesmo do metro, não é? Com a pega, mas fica, havia algo que não estava, não estava... Não era harmoniosa, não era nada, só quitéi um centímetro a cada lado, e já ficou... Já ficou completamente diferente. Estilizada, e é assim, não sei, é o que falamos muito de que... Também usamos muitos... Não hacemos produção, em série, nos adaptamos a lo que o cliente quer, que, a veces, não sabe, personalizamos... Personalizado, personalizado. E não sou, também tem a parte do desperdício, do querer aproveitar todos os pedaços de madeira que nós temos na oficina, de outros trabalhos, restos, até a parte do carpinteiro que é o dono da oficina, que usa e diz, ah, isto é lixo. Nós, não é lixo, para nós é lixo. Não, não é lixo, dá para aproveitar isto. E nós olhamos para ele, ai, que leva um bom, olha umas cunhas a fazer ali, ai, isto parece-me, vamos fazer aquilo. Não somos nós que, praticamente, decidimos o que é que vai sair da aldeia, mas ela... A coisa vai surgindo, não é? A madeira, a mim, me diz o que é que há aí, não é, de uma maneira filosófica, não? Não, mas esse mesmo é isso, não é? Exatamente, sim. É aquela questão, não é? Uma forma de aproveitar o máximo. Se vamos comer uma vaca, por exemplo, que reaproveitemos a vaca inteira para comer o que podemos comer. É um bocado como a árvore, não é? Temos uma árvore abaixo, se existe madeira para usar, então vamos reaproveitar toda a madeira, não é? É mais nessa filosofia e isso é muito bonito, por acaso, de se pensar dessa maneira. Vocês, como eu estava aqui a dizer, vocês têm um espaço, neste caso estão a partilhar um espaço, não é? Mas no futuro querem, portanto, mandar isto para outro nível, não é? Sonhar podemos sonhar. Vamos sonhar, vamos sonhar um bocadinho, porque sonhar é bom, sonhar é grátis, grátis e bom. Então vamos sonhar aqui um bocadinho, quais são as vossas perspetivas nos próximos 5, 10 anos? Nós somos elas, mas estamos separadas, porque eu me dedico mais a parte da oficina, de carpinteria, ela me ajuda, obviamente, e ela mais a parte de restauro, e em casa, porque na oficina mesmo não é viável, a parte de restauro é uma coisa mais... E há muito barulho, não sei o que, precisa estar numa esposa também. É mais pelos poeiras, e pela sujidade, e a segurança também. É tudo isso, então, sempre estamos separadas, então, a veces me faz falta, ou eu lhe hago falta, e estamos no... Distantes fisicamente, não é? Sim, e o ideal seria poder estar juntas em nosso espaço, e seguir a fazer tudo, e tudo, desde a piscina, desde a parte de restauro, desde a parte dos workshops, um espaço ali de... Não pedimos muito, pedimos um bocadinho, um espacinho para este, 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 não sei o que... Exatamente, exatamente. A parte dos workshops, fico muito... Até eu quero aprender, já estou aqui, e pá, como é que se faz isto, e como é que se... E foi bom perceber que corre bem, e as pessoas gostaram, e estão à espera demais, mas... É algo que quedou aí um pouco atrás, uma experiência que foi boa, mas claro, começaram a surgir coisas, e somos ela e eu. Hacemos tudo. Sim, desde logo, tudo, tudo, tudo. Sim, é verdade, vocês fizeram um logo, e está bom ver que também vocês estavam a cortuar os cartõezinhos de visita, e tudo mais, tudo ali... Ter as mãos na massa, muito bom. É isso que queremos, e queremos divulgar... A parte divulgar, para mim foi muito gratificante, porque nunca, nunca pensei que podia transmitir essa parte de ensinar, e ver a gente realizada e feliz, e sair contenta de... Então, haverá mais, haverá mais workshops, e... Esperamos que o próximo... Mas como é um trabalho assim mais pesado de carpintaria, às vezes os sítios não têm estabilidade, às vezes têm que ser resistentes, tem que ter algumas dificuldades que nós temos que tentar encontrar... Também teremos o nosso espaço para... Sim. Claro, exatamente, exatamente, é isso mesmo. Andreina, como é que está o nosso Picasso? Está quase. Está quase. Está quase. Está quase. Então, vamos fazer só mais um tempinho, e vamos a mais um joguinho. Vamos a mais um joguinho, e o joguinho chama-se... O joguinho chama-se... O joguinho chama-se Taça Tibetana dos Assuntos. Então, o que é que é? A Taça Tibetana dos Assuntos. Temos aqui uma Taça Tibetana, e dentro tem papéis com assuntos. É verdade, tem papéis com assuntos. Vamos... Como somos... São três, vamos tirar três papéis, e vou fazer uma pergunta relacionada com esse. Um papel, um papel, e a Andreina, outro papel. Obrigada. Vamos lá. Então, o que é que saiu? O que é que saiu à Patrícia? Hobbies. Hobbies, ok. O que é que saiu à Maria? Nightlife. Nightlife, ok. Família. Família. Ok, família. Portanto, tenho que fazer agora uma pergunta a cada uma de vocês com esse tema. Andreina, família, a tua família, tens família cá, na ilha? Sim, sim, sim. Mas cresceste na Venezuela, nasceste na Venezuela, e só vieste cá à Madeira, recente, portanto, para fazeres este projeto. Nunca tinhas vindo cá antes, ou já tinhas vindo? É assim, meus pais são portugueses, sempre vim cá de férias. Ah, ok. Minha mãe caçou há 20 anos com português, portanto, sempre fui aqui este dia, tipo, de férias. Mas, cheguei aqui há 4 anos, e típico que saí da Venezuela devido à crise política. Pois. Estive em Miami, todo aquele tempo. E depois, então, fio aquela... Estás aqui na Madeira que fiquei prendida. Então, portanto, agora a minha família está aqui, e pronto... E tens o melhor dos dois meninos, não é? Estás a trabalhar e tens a família também. Exatamente. Exatamente. E sempre que vinhas à Madeira, vinhas na tua infância também? Vinhas aqui muitas vezes? Sempre, sempre, sempre. E não, tu, nas vindas que tu vinhas cá, nunca te passava pela cabeça de apostar cá na ilha? Foi um acaso mesmo? Foi, foi um acaso. Foi um acaso mesmo, e também apanhou-me a pandemia, e entretanto, durante a pandemia fui realizando o projeto. Então, fiquei apaixonada pela natureza, e tudo aconteceu. Aconteceu e pronto. E antes da ideia deste projeto, já tinhas sabido que o Churchill veio aqui para pintar Câmara de Ovos. Sim, assim, o Churchill vou fazer também, para os turistas residentes, vou fazer workshop e tours, e vamos a pintar como o Churchill. Como o Churchill. E vamos a beber também, porque a ideia também de Madeira em Arte é bebida com arte. Exatamente, porque vocês foram... Tu foste a pioneira do conceito... Drink and Paint. Drink and Paint, é verdade, que é uma coisa muito grande. Então, lá em Miami, e não só, nos Estados Unidos também, fazem muito isso, não é? Exatamente. Mas vão para um sítio pintar e beber. No fim, ainda ficavam as obras. Exatamente. E aqui nós conversamos e bemos, portanto é muito claro. Mas, é verdade, já fiz duas, fiz um de Frida Kahlo, bebimos tequila, atenção. E as pessoas ficaram mais confortáveis, ficaram a pintar mais. Porque, ao início as pessoas têm medo, será que vai sair bem, será que não? Então, com a bebida não vai convençando e começa a entrar aquele espírito e vai, ai, eu sou Frida, sou Picasso. E começa uma coisa aqui, começa a fazer canticos e não sei o quê. Frida, pango, Picasso. E aqui é um arraial. Essas são as aulas temáticas que envolvem a bebida e envolvem a música de acordo com a época do artista. Muito bem, muito bem. E estamos a falar em bebida e estamos a ler o papel do nightlife. Nightlife, sim. Nightlife. O que é que eu posso perguntar de nightlife? Já foi há algum tempo, não é? Nunca restauraste uma peça tocada ou já? Não. Só de sono. Trabalha só de sono. Tocada de sono, sim. Mais de receita. Ah, tocada de bebida. Tocada. Tocada, sim. Tocada. Não, não. Não, não. Trabalho é trabalho. Para caso não. Bebida é bebida. Festa é festa. Trabalho é trabalho, não é? Sim, não. Ainda destruí alguma peça. Mas de certeza que existia, portanto, entre bebidas, ideias malucas. Vocês és de hoje, está lá? Exatamente. E que tal se nós fizéssemos uma cena com dois andares e as pernas para o ar? O que é que estamos a precisar? Duma cerveja. Sim. Às vezes, para... Não sei qual era para o nome, não sei para quê... Para alguma coisa era... Não, necesitamos unar ponchas. Porque era mesmo assim, só saliam coisas mesmo... Exatamente. Também era, já não só pela bebida, é por o hecho de... Não é isto, esqueces um pouco toda a merda. Se podiam dizer... Sim, 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 sim. É que na relampada podes dizer tudo e mais alguma coisa. E quero que eu não disse nenhuma. Não. Acho que foi a primeira. Uou! Pai, a primeira. Primer palavrão. É Patrícia. Cago a galeta. E, não sei, agora perdi o hilo, já. Às vezes juntávamos, não é? Para... Para... Nós juntávamos aos pais. Eu acho que mais bem era para não fazer nada e... Para descontrair e... É que também saem umas coisas. Quando a gente está aqui nos coquetelos também saem muitas coisas. Saem muitas coisas. Muito bem. Isso é nightlife hobbies. Tens uma mota. Tenho. Isso, é que tens uma mota. Nunca te vi andar na... O Alex disse. Eu tenho uma mota. Eu acho que é melhor falar disso. Não sei quê. Sempre se foste uma pessoa que gostavas de motas... Mulheres e motas ficam sempre fixos. Não é? Mulheres e motas ficam sempre fixos, não é? Fogo. É muito fixo. Nunca tuve moto e, na verdade, nunca pensei que fosse a ter uma moto. Ah, fixo. Ah, fixo. De repente. Olha, por que não? Isto aqui é Madeira, é um bom sítio para ter mota. Quer dizer, depende. Mas por isso... Porque... Coche assim. Sempre tuve coche ali. E... Na verdade, coche é coche. Os seteiros. Os seteiros, exatamente. Os seteiros numa lembreta. Quanto? 10? Com 10. Depende da mota, não é? Mais dura, mas dura. Dura muito. Não é? É verdade. É verdade. É verdade. Arranjamos. Arranjamos. Não dá para trazer nada. Uma madeirinha só, duas madeirinhas, três madeirinhas. É mesmo, é realidade. Não se pode contar, mas sim. É para não se pode contar. Então quer dizer... Não. Ah, tá bem. Fica para uma... O próximo episódio que vocês venham cá, isso tem que ser contar. E... E... E pronto vi a necessidade. Llevava meio ano sem... Medio de transporte. Fiquei... Farta de ir a Formosa e voltar. Andando. Durante seis meses. Era o único que eu fazia era ir a Formosa e voltar. E... E... Dije... Não, tenho que tener algo. E compraste uma moto. Porque... Si. Era o mais económico e... Incluso para estacionar, para andar, para todo. Exatamente. E para ver a isla. Claro, exatamente. Porque eu estava aqui seis meses e não conhecia praticamente nada. Exatamente. E... E... Mas bem foi por isso. Existe. La verdade que é um... Portanto, esse hobby de... Portanto, ver o lixo e talvez reaproveitar esse mesmo lixo desapareceu. Mas o que é que fazes mais? O que é que gostas de fazer que quase ninguém sabe que tu faças? Por exemplo, não sei... Comer. Comer? Toda a gente come. Mas agora depende de como se come, não é? É que ela, em realidad, pode decir que mi hobby se ha convertido en mi trabajo. Entonces... Yeah. Então... You're living the life. You're living the life. Isso é amazing. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Muito bem. Então, agora vai ter que buscar outro hobby. Sim. Bem. Tens de pensar um bocadinho nisso. Talvez com duas ponchas, aqui com a Marigna, surge a ideia, não é? Sorge a ideia, não é? Ora bem, Andreina, como é que estamos? Já está pronto. Já está pronto. Epá. Mesmo a tempo do fim do nosso episódio. Mostra lá. Boa está. Boa está. Espera. Espera que eu tenho que ligar a esta, que esta já está. Aaaah. Mas lá. Espera. Dificuldades técnicas, problemas técnicos. Agora sim. Uau. Mostra aqui. Muito bem. Mostra lá. Epá. Este foi feito em um episódio da Relampada. Este é uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Cá estamos. Se quiserem pintar como a Andreina, contactem-a através do Madeira in Art. Não é? Madeira in Art. Nas redes sociais procurem Madeira in Art. Aí vai aparecer tudo. Madeira in Art. É isso mesmo. E se quiserem também ver uma vista espetacular da nossa ilha, que a nossa ilha tem tantas vistas, Madeira in Art é a solução. E se vocês quiserem alguma coisa, ou restaurar qualquer coisa, ou fazer um pedido especial, tudo aquilo que tem a ver com Madeira, não é? Madeira é convosco, não é? Elas, Arte e Restore. Muito obrigado. Este foi um episódio muito fixe, muito interessante. Aprendi muitas coisas. Obrigada. Já estou esperando. Já estou esperando. Guilherme. Culpa é tua, meu. Culpa é tua. Muito obrigado. E, mais uma vez, um obrigado a Bacardi e Martini, Estúdio 21 e a Tulipa. E um obrigado a vocês. Obrigado. Até à próxima Relampada. Obrigada.